meus amigos estou com essa pláusma aqui 50 pj 350 reclamação que tem som e não tem imagem vamos fazer uma análise eu já abri ela então primeira coisa testei se tinha via vs 5 volts tudo ok todas as alimentações ok a estão aquecendo os dissipadores então na na teoria todos os dissipadores aquecendo na teoria tv estaria funcionando mas não tem imagem nenhum sinal de imagem então só tem um jeito de se saber osciloscópio nela vamos analisar o que nós encontramos pelo que podemos ter uma primeira a primeira análise o que temos sus ap e não temos atenção negativa que não tem como eu estou com a mão segurando aqui a ponteira então não tem como dar um uma pausa aqui ou tentar triggar esse sinal melhor mas já dá pra ver que não tem a forma de onda negativa então o down não está funcionando tem vários motivos pelos quais pode estar sem o negativo um dos motivos pode ser cibuffer com defeito um cibuffer que está matando e outra este conversor pode não estar funcionando então eu vou tirar a placa fora agora desconectar a placa da buffer e se aparece ou não se aparecer o problema está na buffer se não aparecer o problema está justamente nesse circuito aqui que faz a tensão negativo então vou desmontar agora tirei a placa então vou fazer uma verificação rápida aqui seria a entrada então o pino negativo ali na entrada vezes 100 escala vezes 100 vou passar em todos os pinos aqui da saída da buffer para a tela e nenhum pode dar diferença então esse aí é o primeiro teste para ver se temos algum problema de buffer então vou fazer esse teste até o até o último para verificar se tem alguma diferença se tiver alguma diferença eu mostro para vocês se não vamos analisar a placa ysus então terminada a verificação aqui não tem nada errado aqui com as buffer sorte minha próximo passo chegamos a fonte que faz a negativa que é esse transformadorzinho aqui então vamos tirar ele fora eu já medi ele está com defeito corta-se tudo em rodas assim como um silicone que tem meio rente a ele solda todos os pinos e saca e é o que eu vou fazer agora para analisá-lo transformador retirado realmente estava aqui o problema este fio do enrolamento estava interrompido bem neste ponto aqui está a ponta do fio bem com jeitinho gente conseguiu dar uma uma cavada em roda aqui desta massa que tem aqui então está a conclusão pessoal transformador reparado com sucesso consegui pegar a pontinha ali agora vou mostrar para vocês que temos tanto a tensão negativa como positiva a tv voltou a funcionar perfeitamente fica a dica sempre ressolde principalmente os indutores tanto da da z como da y se der problema na z estoura a placa y essa tv essa tv é bem crítica nisso aí então perca um tempinho tira fora a z ressolda ela bem principalmente esse indutor e daí tá tudo ok tv novamente volta à vida tranquilo dá aquele joinha inscreva-se no canal e ative as notificações as notificações o e o e e e e e e e